Mas olha o que eu vou falar, eu quero que você anote isso em um lugar bem grande, numa folha que você leia todos os dias, isso fala de nação, isso fala de prosperidade, isso fala de... são três micro frases, a primeira é, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e isso no povo judeu é meio que xalom, quando alguém deseja paz, algum judeu deseja paz ao povo dele, ele está dizendo, nada quebrado, nada faltando, e nada fora do lugar, eu quero que você comece a olhar para a sua vida, nesse nível de exigência, onde você possa dizer, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, eu estava em Angola, tem um mês, e eu fui no toalete, e essa fala me persegue já há algum tempo, nada quebrado, nada faltando, eu quero que você recebesse como algo espiritual, ok? Ok? E aí, eu estava lá no palco, e eu fui no toalete, deixei as pessoas fazendo exercício, e o toalete eu tinha ido três vezes, mas quando eu chego no toalete, era tanta cor, tanto cheiro, um aroma tão gostoso, e tantas cores, que me chamou a atenção, eu estava ali, eu achei cor, cor, lindo, e eu já tinha ido três vezes, e as cores existiam, mas as cores estavam mais vivas, o cheiro era bom, mas o cheiro estava, e eu via cor, brilhantes, em tudo, e aí eu fiz minha necessidade, e aí eu estou fazendo e começou, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, vai comigo, nada quebrado, nada faltando, de novo, uma voz que não parava de repetir, e eu disse, gente, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e eu vou voltando, e quando eu entro no palco, vem assim, comece aí, diz o que tem que ser feito, eu vou dizer para vocês, a primeira coisa, diga para essas pessoas, nada quebrado, nada quebrado, e aí vem a orientação de Deus para mim, muito louco, diga para eles entrarem nos seus quartos, o quarto em que dorme, estou falando para você agora isso, e procure, se tem alguma coisa, o que é? quebrada, conserte, vê se está alguma coisa faltando, posicione, nada quebrado, se tem algo fora do lugar, posicione, inspecione seu quarto, para que não haja absolutamente nada quebrado, nada faltando, está arranhado, pinte, a parede está ruim, corrija, tem uma coisa carcomendo, troque, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, olha o teto, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, seu móvel, a penteadeira, não sei como é que chama, o vidro do banheiro, o box, a pintura, o teto, o chuveiro, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e aquilo vinha de mim, como se fluísse, como água viva dentro de mim, eu não pensava naquilo, aquilo simplesmente fluía de mim, e aí, e disse para as pessoas, façam isso, não precisa ser chique, não precisa ser de marca, nada, nada quebrado, nada fora do lugar, corrigiu seu quarto, seu banheiro, onde você dorme, o lençol, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, não pode estar rasgado, não pode estar manchado, não pode estar puído, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, colchão, cama, armário, televisão, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, acabou seu quarto, vai para a sala, e, e o comando é, não para de repetir, nada quebrado, nada faltando, e olha a sala, tem alguma coisa arranhada, corrija, alguma coisa quebrada, conserte, está faltando alguma coisa, reponha, nada quebrado, nada faltando, todo mundo comigo, nada quebrado, nada faltando, nada faltando, nada fora do lugar, e não tem pressa, para corrigir nada disso, mas não para de corrigir, não para, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, fez isso, se você mora com alguém na sua casa, com autoridade e amor, vai com essa pessoa, no quarto dela agora, inicia esse processo, de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, conserta, corrige, repõe, reposiciona, de forma que, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, cozinha, e se for necessário, e quando você for, para o lado de fora da casa, a sua família, vai estar toda curada, do que precisa ser curado, quem entendeu isso? Quando você chegar lá fora, a sua família está curada, suas finanças estão curadas, sua saúde está curada, quem está entendendo isso? Eu estou repassando para você, o que veio para mim, de uma maneira muito estranha, e para mim, muito estranha, da maneira que veio, e eu quero que você traga isso, como um lema de vida, e quem chegou, não conta nada para eles, é muito importante, que vocês paguem o preço, da pontualidade, é muito importante, e eu vou dizer uma coisa, muito forte, muito louca, sabe como é que é uma das ferramentas, que se mede, a prosperidade de uma nação, pela pontualidade do seu povo, internacionalmente, se mede, o nível de avanço, de uma nação, pela pontualidade, do seu povo, quanto mais atrasado, mais subdesenvolvido, alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Se mede, internacionalmente, o nível de avanço, de um povo, pela pontualidade, de uma nação, pela pontualidade do seu povo, então, que nós possamos ser o exemplo, dessas mudanças, que nós mudemos, não a perspectiva, que os outros, tem de nós, mas, a que nós temos, de nós mesmos, começando pelo básico, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, quem está entendendo isso, na sua vida? Sabe o que é que eu senti, intuitivamente? Não, acho que não vou falar não, Tá bom, vou falar, Obrigado.